E aí pessoal, aqui a gente tem um Dell Core i5 completo, 8GB de memória, SSD de 256GB, câmera, HDMI, USB 3.0, bateria nova, ali está a bateria velha, eu já vou estar fazendo o vídeo com a bateria nova. Então, vamos lá começar o vídeo, tá? Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, vamos lá, só deixa eu regular o foco. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-2520M, segunda geração, 2.50 com Turbo Boss, 8GB de memória, DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 256GB mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo, imagina o que ele pode fazer no seu computador. Se você quiser descobrir, continue assistindo o vídeo. Bem pessoal, aqui eu vou estar mostrando a inicialização de uma máquina com SSD, para vocês entenderem o que o SSD faz em uma máquina. É a tecnologia nova que veio para substituir o HD de disco. Então, não se espante, o SSD é rápido assim mesmo. Agora, o HD, se você gosta de relíquia, masoquismo, né? Comprar uma máquina com HD de disco, tá? Então, gosta de fita cassete, DVD, essas coisas, não tem problema. Porque o SSD, tá? Olha o que ele faz, tá? Isso vocês vão ver na inicialização. Imagina usando a máquina. Já inicializou, posso clicar em qualquer coisa que já abre. Isso é o SSD que faz, tá? Agora, já o HD, não precisa nem falar, né? Seria a mesma coisa eu falar disquete de computador. Bem pessoal, não precisa falar mais nada, né? Vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha na bateria. Está aqui a bateria dele, também funcionando normal. Tem Wi-Fi. E agora vamos testar a internet. Então, vamos lá. Propaganda e o abrindo de propaganda. Bem rápido mesmo, graças ao SSD. Agora vamos dar uma olhadinha no visual do aparelho. O aparelho está bem conservado. Então, se tiver marca mesmo, é marca de uso. Mas não está nada diferente aqui do vídeo que vocês estão vendo. Tudo testado, tudo funcionando. Na parte externa. Na parte externa, só tem um detalhezinho que eu vi aqui. Depende do ângulo. Uma pequena marquinha aqui no canto. A carcaça é todinha de alumínio. Não tem mais nada. Só aquele detalhe. Depende do ângulo mesmo que eu vejo. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem USB 3.0, fone de ouvido, gravador de DVD, leitor de cartão mini PCI. Aqui na frente não tem nada. Aqui tem leitor de cartão de memória, exata, saída HDMI, USB 2.0, entrada da fonte, saída VGA, USB 3.0, entrada de cabo de rede. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas publicações. E claro, participa das promoções. Como essa daqui, ó. Quer saber como ganhar um HD de 750GB comprando aparelho? É isso mesmo. Eu vou deixar o link da promoção aí na descrição. Basta assistir o vídeo. E não esquecer, claro, de enviar o que é pedido no vídeo. Que na compra do aparelho você ganha um HD portátil de 750GB. Então é isso pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima. Obrigado por assistir.